Boa noite a todos. Que Jesus abençoe as reflexões da noite, que ele possa nos inspirar e que ele possa nos auxiliar a manter o nosso espírito, o nosso coração, bastante aberto, bastante receptivo para as sementes do Evangelho que tentaremos lançar aqui hoje com o auxílio dos bons amigos. O tema que escolhemos falar hoje é a respeito da liberdade. O título até que propomos é a porta para a liberdade. Esse tema é um tema bastante consagrado, de certa forma, na filosofia e bastante controverso também. Até que ponto o homem é livre para agir? Até que ponto ele consegue ser o senhor de sua liberdade? Até que ponto essa liberdade resulta de algo íntimo dele? Até que ponto ele é submetido por alguma força externa? E se nós tivemos, ao longo da história, vários e vários filósofos, homens sábios que falaram da liberdade, todos eles falaram até determinado ponto, com o seu ponto de vista, com as imperfeições que ainda lhes eram características. Todos os espíritos que passaram aqui pela Terra, inclusive os missionários, eram ainda espíritos em evolução, que, portanto, tinham o seu ponto de vista, conseguiam abarcar determinada parte da verdade divina. Mas nós temos um exemplo de algum espírito, de um espírito, que já havia se alçado aos planos da verdade superior, aos planos da plena comunhão com Deus, e que, portanto, poderia falar com mais propriedade sobre o tema. E é para esse exemplo, para esse ser, que nós vamos voltar aos nossos olhos para entender mais a respeito da liberdade. O que o Cristo nos fala sobre a liberdade? Muitos falaram, muitos filósofos falaram, mas e o Cristo? O que ele falou a respeito da liberdade? Para ele, o que é ser livre? Como alcançamos a liberdade plena? Então, será o Cristo o nosso norteador. Será ele a nossa bússola nessa busca por entender o que é a liberdade. Mas, para a gente começar, então, a entender e aprofundar a mensagem de Jesus a respeito desse tema, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. Nós propomos fazer uma pequena viagem no tempo e vamos voltar ao tempo em que se aguardava a vinda do Messias. Vamos voltar lá em Israel, há dois mil anos atrás. Qual era o grande anseio daquele povo? O que eles tanto aguardavam? O Messias. E por quê? Qual era a promessa? A promessa de que o Messias viria libertá-los. Trazer a liberdade com ele. Assim como outrora foram libertados do Egito, por Moisés, o povo de Israel aguardava como nunca a sua libertação, na época de então, de quem? Do julgo de Roma. Roma que havia conquistado praticamente todo o mundo conhecido, pelo menos o mundo mais conhecido, o mundo ocidental, o mundo europeu e a Ásia ali, a Ásia menor. Então, o grande anseio de Israel era pelo Messias. O Messias que traria consigo a liberdade e devolveria a Israel a sua verdadeira posição, a sua posição digna perante as demais nações, como o povo escolhido. Ainda uma visão muito ufanista do Messias. Mas, nessa época, existiam basicamente duas visões de quem seria o Messias, de como ele seria e do que ele faria. Os estudiosos de Israel se dividiam entre duas versões do Messias. Uma delas, e talvez a mais aguardada e a mais divulgada, era a do Messias rei. O Messias davídico, aquele que seria da linhagem de Davi e que viria empunhando a espada, à custa da violência e da força, vencer Roma e recolocar Israel no domínio de todas as nações. Então, essa era a visão mais aguardada. A de um Messias que viria para lutar. A de um Messias que viria conquistar a liberdade, a espada. À custa de sangue e lágrimas. Um libertador, de certa forma, violento. Um rei. Mas existia também uma versão mais simples do Messias. Ou uma visão não tão bem vista do Messias. Que era a do Messias servo. Ou a do Messias sofredor. Visão essa que está no livro de Isaías, capítulo 52 a 53, quando nós temos lá o quarto cântico do servo, em que fala e descreve, depois leiam esse texto, o quanto ele é belo, descreve muito do que o Messias passaria, de todas as dificuldades que ele enfrentaria e de como ele se manteria fiel, apesar de todas as dificuldades. E que pela sua postura, ele nos mostraria qual o caminho para a verdadeira liberdade. Essa postura, então, do Messias, que não via para conquistar uma liberdade à custa de armas, mas uma liberdade à custa do exemplo, à custa do sacrifício pessoal. Naturalmente que essa visão não era tão bem quista pelo povo. Acostumados que estávamos, todos nós que vivíamos naquela época, às conquistas puramente materiais. Às conquistas pela força. Não estávamos dispostos à conquista pelo sacrifício pessoal. Ninguém queria abrir mão de si mesmo para servir. Mas essa era uma das ideias. Então, do Messias, serve. Então, chega Jesus. Chega ali aquele galileu, que começa com uma vida singela, uma vida simples, na Galiléia, que mesmo entre os judeus era desprezada, começa a fazer seu trabalho e com 30 anos, inicia sua tarefa pública. E então Jesus começa a exercer todo aquele seu fascínio perante as multidões. fascínio que arrastava multidões aonde quer que ele passasse. Começam as curas do Mestre. Começam os ditos milagres, que na verdade eram, vamos dizer, reflexos dos poderes psíquicos de Jesus. Então, Jesus começa a levantar os boatos. Será ele? Será finalmente ele? Mesmo porque antes dele havia vindo um homem chamado João Batista, que dizia, eu vim preparar os caminhos do Senhor. Eu sou aquele que está dito, preparai as sendas do Senhor. O Cristo vem aí. Então começam a crescer os boatos de que Jesus talvez seja o Messias esperado. E isso naturalmente começa a incomodar o poder vigente. Tanto o poder religioso, quanto o poder político. Roma começa a ficar preocupada, e também o Sinédria. Quem é esse homem simples que está adquirindo tanto poder? E até mesmo os apóstolos começaram a entender, ou começaram a acreditar que Jesus era de fato o Messias. Mas eles acreditavam que ele seria outro Messias. O Messias poderoso. Porque vocês imaginem, o que é conviver com um homem que, diante dos seus olhos, refaz as partes do corpo de alguém leproso? Alguém que perdeu as partes do seu corpo, e você vê diante dos seus olhos um homem que é capaz de refazer essas partes. Um homem que foi coxo desde a nascença, que nunca andou, e você vê diante dos seus olhos. Esse homem se levantar e andar. Ou seja, um homem que era capaz de reconstruir até a estrutura interna de um indivíduo. Um homem que multiplicava pães, um homem que caminhava sobre a água. O que eles pensavam? Somos invencíveis, não? Se a gente ficar com esse homem, ninguém é capaz de nos deter. Então, era essa a ideia que os apóstolos estavam cultivando. Até bem próximo da última viagem de Jesus. Quando Jesus chega em Jerusalém, que ele é recebido por aquela enorme multidão, os discípulos todos animados, até chegando o momento, ele vai tomar o poder, vai distribuir os cargos entre nós, e nós vamos reinar. Tanto é que nesse caminho, os irmãos Tiago e João chegam para Jesus. Jesus, a gente queria falar um negócio com você. Quando você assumiu o reino, tem como você dar o cargo, assim, à direita, o seu braço direito para mim e o seu braço esquerdo para o meu irmão? Tem como arrumar um lugarzinho ali para a gente, quando você chegar lá no topo? E os outros ficaram furiosos com eles, né? Então, essa era a visão que eles tinham. Esse Messias, esse Cristo que estava convivendo com eles em três anos ali, seria que ele queria libertar Israel, mas pela força. Com a multidão que ele arrastava, ninguém poderia resistir. Agora, vocês podem imaginar a decepção deles, quando aquele homem, com aquelas capacidades, é preso injustamente e simplesmente não faz nada. Aquele homem que curou a tantos, aquele homem que salvou a tantos, quando é preso injustamente, não faz nada por si mesmo. Ficaram tão surpresos que Pedro até falou, já que ele não faz, eu faço por ele. Cortou a orelha do homem que o prendeu. E Jesus, então, segue para a casa de Caifás, onde é interrogado, onde é torturado, enfim, depois crucificado. Então, a gente pode imaginar o que se passava na cabeça dos discípulos naquele momento. Na cabeça de Pedro, devia passar o seguinte. Poxa, mas eu convivei três anos com ele, será que era o homem errado? Será que a gente errou? Será que não era ele? E a gente seguiu ele por três anos. Será que nós erramos? Então, mais do que medo, talvez, eles estavam perplexos. Porque foi completamente inesperado aquilo que aconteceu. Mas Jesus, conhecendo muito bem os seus discípulos, começa então mesmo, em todo aquele processo doloroso da crucificação, começa a dar algumas pistas. como a responder a eles, sou eu mesmo. Vocês não erraram. Vocês só erraram no tipo de Messias. Mas sou eu mesmo. Quando ele dá essas pistas, temos algumas interessantes. Por exemplo, quando Jesus está subindo, já está crucificado, já está quase deixando o corpo físico, ele diz uma frase que é muito mal compreendida, e até mesmo causa espanto em muitas pessoas que a leem. Quando Jesus diz, Eli, Eli, Lama Sabactani, em hebraico, aramaico, quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Muitas pessoas se perguntam, teria Jesus tido medo ali? Teria Jesus fraquejado naquele momento? Mas nós sabemos, com o auxílio da doutrina espírita, que Jesus é um espírito crístico. E um espírito crístico não está mais sujeito às emoções que nós passamos, a medo, a esse tipo de emoção. Um espírito crístico não está mais sujeito à influência da matéria, ele já a domina por completo. Como nós vemos lá na Revista Espírita, de fevereiro de 1868, um espírito crístico é aquele que é infalível daí por diante, mesmo durante a encarnação. Portanto, o Cristo não temeu. Mas por que ele falou essa frase, então? É uma das pistas. Quando a gente aprofunda o estudo, a gente vê que ele não falou essa frase, ele citou essa frase, porque não foi ele quem a disse a primeira vez. E se ele citou, naturalmente, que ele queria nos remeter a algum texto ou a alguma passagem em que essa fase se encontra. E qual é esse texto? Salmo 22, versículo 1. Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Então Jesus está citando o Salmo 22. E que Salmo é esse? Salmo 22. Era um dos mais conhecidos salmos, chamado Salmos Messiânicos. Por quê? Porque falava do Messias. Que Messias? O Messias servo. O Messias sofredor. O Messias estilo Isaías. Para a gente ter uma ideia, é nesse Salmo que está dito que o Messias teria sede no momento de sua cruz. Sua crucificação. É nesse Salmo que está dito que as suas roupas seriam partidas e se tiraria sorte sobre as roupas. Então esse Salmo fala da história do Messias que suportou todas as dificuldades, manteve-se fiel e venceu. Mas não com a vitória como nós a entendemos. Não a vitória do mundo, mas a vitória para Deus. Então o Salmo 22 falava do Messias. Então Jesus está respondendo para eles. Vocês lembram? Vocês estão aí se perguntando que Messias eu sou? Pois é. Voltem lá no Salmo 22. Esse é o Messias. Eu não vim conquistar a liberdade à custa de armas. Eu vim conquistar a liberdade através do exemplo. Eu vim mostrar para cada um de vocês como vocês podem conquistar sua própria liberdade. Então Jesus veio não para trazer a liberdade de fora para dentro, mas Jesus veio nos ensinar como conquistar a liberdade de dentro para fora. Então ele estava respondendo aos discípulos. Confiem, sou eu mesmo. E aí então eles se fortalecem e aí o processo continua, o cristianismo segue adiante. Então nós demos essa introdução apenas para perceber, para começar a entender que tipo de liberdade nós estamos falando aqui. Porque existiram muitos que propuseram essa liberdade conquistada pelo sangue. Mas todos esses passaram. Essa liberdade é efêmera. Essa liberdade é ilusória. A verdadeira liberdade é aquela que se conquista de dentro para fora. E é isso que Jesus veio nos ensinar. Busquemos então o texto que ele fala a respeito da liberdade. E nós separamos aqui alguns trechinhos do evangelho para a gente refletir junto, conversar. Nós vamos fazer algumas citações a mais porque o tema acaba demandando isso. Mas vamos com calma para ver se a gente consegue absorver o máximo. O primeiro texto que a gente vai usar é um texto de um diálogo que Jesus tem com os fariseus. Está lá no capítulo 8 de João. Jesus está conversando com eles a respeito desse tema e em determinado momento ele diz assim E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí os fariseus respondem Mas nós somos descendência de Hebraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que nós seremos livres? Nós já somos livres. O que você está falando que nós seremos livres? Nós já somos. Será? Aí Jesus responde Todo aquele que peca é escravo do pecado. Mas, se o Filho do homem vos libertar então sereis verdadeiramente livres. Então esse é o primeiro texto para a gente buscar entender a liberdade. E vamos trabalhando ponto a ponto. O primeiro ponto. É interessante que Jesus diz a verdade e não as verdades. E o que significa essa verdade? Que verdade seria essa que traz para nós a liberdade? Cujo conhecimento dela nos traz a liberdade. Essa verdade nada mais é do que a lei divina. Una, eterna e imutável assim como o próprio Criador. E é pelo conhecimento dessa lei que nós vamos alcançando aos poucos a liberdade espiritual. Pelo conhecimento da verdade. Isso é importante porque isso traz muitas reflexões para nós ainda hoje no momento atual. Em um mundo em que se vive um profundo relativismo moral. O que é isso? Em que o homem não acredita existir fora dele uma verdade. Não acredita existir fora dele ou acima dele leis morais que regem o universo. Em que o homem acredita que bem e mal, certo e errado são apenas construções sociais. O Cristo está falando existe uma verdade. Uma verdade que transcende o homem. E o conhecimento dessa verdade é a chave para a liberdade. porque o que nós aprendemos com a doutrina espírita a respeito da lei divina? A lei divina ou as leis nós podemos resumir em uma só mas a lei divina foi feita para nos limitar ou para fazer com que nós alcancemos a plenitude? Ela foi feita para nos constranger para nos subjulgar ou para nos trazer a verdadeira liberdade? Obedecer a lei divina é ser escravo ou é ser livre? Eis um grande questionamento e importante questionamento. O que nós aprendemos com a doutrina a lei divina foi estabelecida para a felicidade do homem e para que ele consiga viver em conjunto de maneira harmônica. Para que as nossas ações gerem o bem e tragam o bem e a harmonia para nós e para aqueles que convivem conosco? Essa é a orientação da lei divina. E a doutrina vai nos dizer que os conceitos de bem e mal ou mesmo o conceito de moral está apoiado sobre essa lei. Porque na doutrina o que é o conceito de moral? a regra do bem proceder. Um homem procede bem quando faz tudo faz pelo bem de todos. Então agir moralmente é agir pelo bem de todos. É agir em conformidade com a lei divina. Então existe sim um padrão moral no universo. Por mais que nós queiramos negar, existe. e tanto é assim que nós sentimos quando nós nos afastamos desse padrão. Porque essas leis estão ao mesmo tempo fora de nós mas também dentro de nós. E muitas das coisas que são aprovadas socialmente são aprovadas pela sociedade e nós fazemos nós sentimos que não deveríamos ter feito. Porque existem muitas coisas que aos olhos da sociedade sequer são faltas mas aos olhos da lei divina são faltas graves. Um exemplo. Um homem que ilude uma companheira se aproveita dela se utiliza dela e no momento por exemplo que ela engravida a abandona. Às vezes perante a sociedade não vai acontecer nada com ele. Mas existe uma lei moral dentro dele e ele sabe que não procedeu bem por mais que a sociedade muitas vezes aprove a sua ação. Então é disso que nós estamos falando é disso que Jesus está falando. Olha por mais que o homem queira negar existe uma verdade acima dele que transcende a ele e essa verdade que é a chave para a liberdade e para a felicidade. Então o que os espíritos definem? Bem e mal proceder bem é proceder de acordo com essa verdade de acordo com essa lei divina proceder mal em oposição a essa lei ou afastar-se dela e isso gera infelicidade. Afastar-se desse procedimento em conformidade com a lei divina gera infelicidade. Isso é interessante porque a própria palavra pecado que foi ao longo dos séculos transformada adquiriu muitos significados no fundo ela significa o que? lá nos conceitos originais desvio do alvo a palavra hebraica ratá significa desvio do alvo então estar em pecado é desviar do alvo eu tenho uma meta eu tenho um objetivo eu tenho uma orientação a seguir eu me desvio estou em pecado é a mesma definição que o espiritismo traz de mal eu tenho orientação divina que é o melhor para mim e o melhor para todos eu me afasto eu estou no mal eu estou em pecado e isso traz infelicidade para mim e para aqueles que convivem comigo então esse é o primeiro ponto que a gente queria trabalhar porque o que nós vemos hoje é cada ser humano quer definir para si o que é bem e o que é mal cada um se julga na condição de definir o que é certo e errado e por isso o homem diz sou livre faço o que quero e continuo infeliz porque não é ele quem define é algo que já está nele gravado na sua consciência então quando um homem opta por seguir um caminho que se afaste da sua consciência ele vai contra a própria natureza e por isso ele traz desarmonia para si então esse é o primeiro ponto que a gente queria trabalhar a importância de se ter essa ideia de que existe uma verdade uma lei maior que está acima de nós que bem e mal não são relativos o que é relativo o nosso conhecimento deles a nossa capacidade de discernir entre eles o bem é sempre o bem o mal é sempre o mal questão 636 do livro dos espíritos diferença só há quanto ao grau de responsabilidade o homem que é instruído o homem que já tem mais instrução e age mal é mais culpado do que o homem que não tem tanta instrução a respeito do bem e do mal portanto as consequências para ele de um mesmo ato serão mais danosas do que para um indivíduo que não tinha tanta consciência do que fazia entendem? por isso Jesus diz à medida que a gente conhece a verdade amplia mais a gente pode escolher o caminho do bem portanto mais a gente escolhe o caminho da libertação essa progressão essa evolução mas passando para o versículo de baixo eles dizem como é que você diz que nós seremos livres se nós já somos livres porque no fundo Jesus estava dizendo vocês acham que são livres mas ainda não são livres porque a gente vai perceber que existem pelo menos dois conceitos fundamentais de liberdade um é a minha liberdade de ação o que eu posso fazer aqui no plano exterior a outra é a minha liberdade interior a minha liberdade íntima a minha liberdade de consciência e nem sempre as duas caminham juntas quantas vezes a pretexto de sermos livres nós criamos profundas correntes para nós mesmos quantas vezes a pretexto de sermos livres de alcançarmos de executarmos a liberdade nós criamos profundas grades para nós mesmos sou livre faço o que quero e me torno um escravo das consequências danosas dos meus atos eu me lembro de uma frase bastante conhecida de Madame Roland pouco antes dela ser de ter a cabeça cortada na revolução francesa movimento humano que tinha como um dos fundamentos a busca pela liberdade então nós estamos lutando aqui pela liberdade só que para lutar pela liberdade eles mataram inúmeras e inúmeras pessoas ou seja o movimento que era de libertação tornou-se um movimento de que? de escravidão porque todos aqueles que participaram criaram profundos débitos para si em nome da liberdade tinham até a liberdade exterior de agir mas a liberdade íntima a liberdade de suas consciências eles perdiam porque aniquilavam no momento que escolhiam matar alguém então quando ela está quase sendo perdendo a cabeça ela passa diante da do símbolo da revolução francesa que é aquela figura da liberdade guiando os homens aquela aquela famosa pintura vamos lá agora sim melhorou bastante então quando ela estava indo em direção à guilhotina ela via aquela famosa imagem da liberdade guiando os homens que está na capa do livro do Vitor Hugo Os Miseráveis então ela diz liberdade liberdade quantos crimes se comete em teu nome e quantos crimes e quantas ações desequilibradas nós cometemos em nome da liberdade de agir porque nós vamos por esse caminho da liberdade exterior e esquecemos que tem uma liberdade a mais importante que é a liberdade da sua consciência porque é essa que define qual a sua verdadeira condição espiritual é essa que define o verdadeiro patamar do seu espírito porque como dizia Gandhi a prisão não são as grades e a liberdade não é a rua porque existem homens presos na rua e homens livres na prisão é uma questão de consciência tem um monte de gente caminhando pela rua que está preso e tem muitos sobretudo aqueles mártires que a gente conheceu ao longo dos séculos que estavam presos mas eram os homens mais livres que já existiram um deles Cristo estava preso mas já existia alguém mais livre do que ele não então a liberdade sobretudo que nós buscamos é essa liberdade da consciência essa liberdade que vem de uma consciência pacificada consigo mesma uma consciência tranquila com as suas atitudes eu me lembro aqui do exemplo de Sócrates o grande filósofo grego Emmanuel vai dizer que Sócrates em algumas circunstâncias de sua vida aproximou-se até mesmo da exemplificação do próprio Cristo pra gente ter uma ideia de que espírito nós estamos falando mas Sócrates foi acusado de perverter a juventude com seus ensinamentos e de negar e de negar os deuses gregos porque ele falava de um deus só então ele foi acusado foi levado a julgamento e aí nós temos o famoso livro Apologia de Sócrates em que ele faz a sua defesa mas mesmo assim não adiantou foi condenado a morte pelo envenenamento tomando-se cuta só que como eles tinham um ritual sagrado na Grécia em que todo ano eles mandavam um navio pra Delos e esperavam esse navio voltar isso durava em torno de 30 dias eles não podiam executar ninguém nesse período tinha que esperar o navio voltar então Sócrates ficou cerca de 30 dias na prisão enquanto ele estava na prisão alguns amigos ali arquitetaram um jeito de libertá-lo e ofereceram pra ele nós conseguimos te libertar aqui de alguma maneira e Sócrates se recusou Sócrates se recusou como ele dizia assim olha eu tenho plena consciência de que eu agi com a causa da verdade a minha consciência está completamente tranquila e se eu aceitasse esse subterfúgio que vocês me oferecem aí sim que eu estaria vendendo a minha consciência porque eu estaria mostrando que eu não estou convicto de que agi bem ao fugir eu estaria conquistando a liberdade exterior mas estaria perdendo a minha liberdade interior que é a que eu mais prezo portanto eu prefiro perder a minha liberdade exterior estando preso aqui e manter a minha liberdade interior a liberdade da minha consciência então Sócrates diz não vou fugir vou ficar aqui e aí a sua esposa Chantipa chega desesperada Sócrates Sócrates você foi condenado a morte Sócrates e ele falou o que tem isso? todos eles também foram condenados pela natureza todo mundo vai morrer todo mundo está condenado ela falou mas Sócrates essa acusação é injusta e ele responde isso você preferia que fosse justa? profundo não? olha a grandeza desse espírito ele está falando assim que tipo de liberdade vocês estão pensando que é a mais valiosa? seria melhor eu estar lá fora livre mas com a consciência presa ou estar aqui mesmo que injustamente mas com a consciência tranquila? e aí Sócrates toma a cicuta e volta para o mundo espiritual deixando para nós lições profundas com a sua filosofia com o seu método socrático de autoconhecimento enfim então uma definição que a gente precisa ter é diferenciar entre essas duas liberdades e qual nós estamos buscando mesmo? nós estamos buscando essa liberdade de consciência a consciência tranquila a consciência que está certa de que agiu conforme as leis divinas lhe orientavam conforme a voz da consciência falava é essa liberdade que nós estamos buscando é essa que Cristo veio nos ensinar então se se Jesus não veio libertar o povo de Israel do julgo romano que liberdade ele veio nos trazer? é essa que nós acabamos de falar mas o que que está nos escravizando? o que que nos escraviza? diz ele o pecado o que que é o pecado? o desvio das leis divinas que vem da onde? da nossa ignorância perante as leis divinas e do nosso afastamento das leis divinas que nós conhecemos como o egoísmo ou seja quando eu me coloco no centro e quero que tudo gravite em torno de mim e não Deus estando no centro e eu gravitando em torno dele certa vez perguntaram para o Emmanuel se o determinismo divino é o do bem quem criou o mal? e o Emmanuel vai dizer assim de fato o determinismo divino é o do bem consiste de uma só lei para toda a comunidade humana para toda a comunidade universal que é a lei do amor entretanto confiando mais em si mesmo do que em Deus o homem torna a sua fragilidade um foco de ações contrárias a harmonia das leis divinas isso é o mal quando você se crer mais sábio do que Deus quando você se crer mais poderoso do que Deus e quer que tudo gire em torno de você e não você girar em torno de Deus isso se chama egoísmo isso é o mal quando você age assim você cria uma desarmonia nas leis divinas e aí você precisa reparar refazer essa harmonia isso é o que nós chamamos de resgate ou reparação então o que nos escraviza é esse mal que há em nós ainda essas paixões que ainda nos nos levam a cometer ações contrárias a nossa própria paz e a paz daqueles que convivem conosco só que muitas vezes nós não temos nem ciência de que somos esses escravos nós somos dominados pelos nossos desejos pelas nossas paixões e sequer nos damos conta de que são eles que nos governam e que não nós que deveríamos governá-los como dizem os espíritos na questão 908 do livro dos espíritos as paixões são como um corcel o grande problema está quando o corcel passa a governar e não mais é governado e em geral nós somos esses seres que ainda somos governados ou controlados ou conduzidos pelas nossas paixões muitas vezes a nível inconsciente então nós agimos e sequer percebemos que agimos mal à medida que vamos nos instruindo sobre a verdade a verdade que está fora mas também sobre a verdade em nós vamos entendendo as ações que fazemos e que trazem sofrimento para nós mesmos o psiquiatra Carl Gustav Jung dizia o seguinte enquanto você não tornar o inconsciente consciente isso irá controlar a sua vida e você dará isso o nome de destino então você é conduzido mas nem sabe o que é conduzido pelas suas paixões só pelo processo de autoconhecimento em que você vai identificando o que que te leva a tomar determinadas atitudes você consegue identificar a causa e então trabalhar nela é isso que Jesus diz é isso que Jesus diz muitos de nós somos escravos do pecado ele veio nos mostrar o pecado para que a gente entendendo o oposto transformá-lo e aí a gente pode perguntar mas por que então que quem comete o erro se torna escravo dele o que que Jesus quis dizer com isso por que que nós temos que passar por esse processo de escravidão vamos dizer assim porque se nós continuássemos fazer aquilo que nos traz aquilo que é prejudicial para nós mesmos e para os outros e não acontecesse nada conosco quanto que a gente ia mudar se não tivesse nenhuma consequência em relação aos nossos atos quanto que a gente ia tomar ter a vontade pelo menos de mudar é por isso que nós precisamos passar pela experiência para mostrar olha isso não é tão bom para você e para os outros pense melhor na próxima vez busque ter alguma escolha melhor da próxima vez porque a liberdade ela sempre caminha junto com outro conceito muito importante que é o conceito de responsabilidade elas nunca caminham separadas porque se se a liberdade caminhasse sozinha o universo seria um caos se todo mundo fizesse o que quisesse o universo não teria estabilidade e harmonia nenhuma então eu preciso ter a responsabilidade que me devolve de acordo com os meus atos para me dizer olha isso não é tão bom isso é bom continue fazendo isso não faça mais isso ou evite fazer isso por isso é preciso da responsabilidade mas a responsabilidade ela também diz ou ela prescinde melhor não prescinde da liberdade porque se todos nós fôssemos constrangidos a fazer o bem ou o mal nós seríamos simplesmente robôs autômatos eu não teria responsabilidade nenhuma porque eu fui conduzido constrangido a fazer aquilo então só há evolução da relação entre liberdade e responsabilidade só há evolução quando eu escolho porque aí há mérito e aí eu avanço se eu fosse constrangido não teria mérito pessoal eu seria simplesmente um robô então nós temos liberdade e responsabilidade só que o que que Jesus está falando quando você tem opção escolher entre o bem e o mal e escolhe o mal isso acarreta o que? um processo reparador quando você escolhe o mal você entra num processo de reparação que vai demandar mais ou menos tempo de acordo com a atitude que você teve agora o bem liberta sempre escolher o caminho do bem é sempre escolher o caminho da liberdade porque você não cria débitos você passa pela situação vivencia ela faz o bem segue adiante evoluindo agora se você faz o mal você precisa voltar reparar pra depois seguir deu pra entender? isso me lembra de um outro texto de Jesus que está lá em João também no capítulo 10 quando Jesus fala que ele é o bom pastor nós somos as ovelhinhas em determinado momento ele diz assim além de ser pastor ele diz assim eu sou a porta quem entrar por mim salvar-se-á entrará e sairá e achará pastagens meio difícil de entender né? qual a relação disso com liberdade e responsabilidade? bom pra isso nós recorremos ao nosso querido Emmanuel quando Emmanuel vai comentar essa passagem ele põe inclusive o título o Cristo libertador e ele diz assim o mundo é repleto de portas só que muitas dessas portas são portas enganadoras elas deixam você entrar mas não deixam você sair exemplo aí diz ele quantas pessoas não batem na porta da riqueza entram e depois acordam escravos da avareza quantas pessoas não batem na porta dos prazeres desregrados entram depois acordam escravos do sofrimento das enfermidades quantos não batem na porta da fama entram e depois acordam escravos da ilusão então o mundo é repleto dessas portas mas Emmanuel vai dizer tem um tem uma porta que essa porta ela deixa você entrar e sair a porta que te dá liberdade essa porta é a porta do Cristo então é mais ou menos assim cada experiência que nós vamos viver na nossa vida você tem inúmeras portas por onde entrar cada uma delas vai definir o quanto você vai sofrer o quanto você vai aprender o quanto você vai ganhar de liberdade com aquela experiência e o quanto você vai ficar preso o quanto você vai se prender a ela então por exemplo para ficar mais fácil da gente entender alguém me ofende eu tenho várias portas eu posso revidar ali agora essa porta vai definir um nível de sofrimento e vai definir uma determinada escravidão ou seja uma reparação eu posso não revidar ali agora mas guardar a mágoa eu posso não revidar ali agora guardar a mágoa e me vingar depois e assim sucessivamente e eu tenho uma porta lá no fim que está lá Cristo na frente dela perdoar essa porta é a porta que vai fazer você passar pela experiência aprender com ela e sair livre do outro lado para seguir avançando todas as outras vão te prender por um tempo mais ou menos longo de acordo com a sua atitude vamos supor se você resolve matar o indivíduo você vai entrar numa porta que vai te segurar por um bom tempo se você resolve só devolver agressivamente você vai entrar numa porta que vai te segurar menos mas ainda vai te segurar agora quer saber a porta que vai te dar o melhor melhor caminho a porta do Cristo é isso que Jesus está querendo dizer olha por mim vocês podem entrar e sair livremente porque a porta que eu apresento é a porta do bem e essa é a porta da liberdade todas as outras vão te prender mais ou menos cabe a você escolher qual porta você quer entrar a escolha está nas nossas mãos a partir do momento que a gente se instrui só que como Jesus disse a porta é estreita a porta é estreita porque antes de conhecer Jesus o seu leque de opções era enorme mas conhecendo Jesus o seu leque de opções vai diminuindo se você quer realmente segui-lo até o ponto que ela fica bem estreitinho só tem uma opção a opção do bem por isso que a porta de Jesus é estreita porque se você não quer avançar com ele a porta é larga você pode fazer o que você quiser mas se você quer avançar com ele a porta é bem estreita você tem uma opção fazer o bem e seguir adiante ou seja o nosso leque de opções diminui mas a nossa oportunidade de aprender aumenta então diz que certa vez um discípulo chegou para o seu instrutor para um sábio cristão e perguntou fale-me sobre a liberdade e ele falou assim pensou pensou um homem bastante experiente disse olha se você ainda não conhece os ensinamentos do Cristo você é livre para fazer o que você gosta ou o que você quer mas se você já aceitou as lições de Jesus você é livre para fazer o que deve quando você não quer seguir com ele você pode fazer o que você quiser mas se você já quer seguir com ele e entender o que ele é o caminho de libertação você tem que fazer o que você deve o que a tua consciência te manda fazer ou o que ele mostrou como fazer porque a vida dele foi sempre nos mostrar diante de uma situação qual o melhor caminho a tomar vou dar dois exemplos práticos disso que aconteceu na história do cristianismo está no livro Paulo Estevam primeiro exemplo na igreja de Antioquia nós estávamos tendo um problema ali tinha uma divisão entre os cristãos primitivos tínhamos os judaizantes e tínhamos os gentios então Paulo estava tentando quebrar essa divisão e unir os cristãos em uma só família os judaizantes achavam que os gentios tinham que se submeter à circuncisão e a uma série de práticas ritualísticas e os gentios não queriam fazer isso então ficou um racho Paulo chamou Pedro para ajudar nessa nessa pequena encrenca Pedro chegou realmente melhorou a situação mas depois Pedro começou a afastar-se dos gentios quando chegaram alguns emissários ali de Tiago Pedro começou começou com os judaizantes Pedro deixou de ir as reuniões dos gentios enfim Pedro começou a ajudar mais ainda na divisão um belo dia Paulo levanta na tribuna na frente de todo mundo aponta para Pedro e diz Pedro o que você está fazendo aponta na frente de todo mundo os erros de Pedro vocês podem imaginar como ficou o ambiente na hora os judeizantes irados com Paulo quem era ele para ousar questionar a autoridade de Pedro os gentios com uma certa esperança de que as coisas iam mudar Barnabé que era amigo dos dois começou a chorar quem é você Paulo para falar assim de Pedro continuador do mestre e tudo mais mas aqui nós vamos nos atentar a figura de Pedro naturalmente aqui que Pedro tinha várias portas né como a gente está falando o que ele podia fazer levantar e falar quem é você para falar de mim Paulo ele podia levantar e falar ou ele podia sair ele podia piorar a divisão ele podia fazer várias coisas mas o bonito é Emmanuel descreve o que que Pedro pensa Pedro começa a pensar a lembrar do evangelho começa a lembrar do Cristo começa a lembrar do exemplo do Cristo e de repente ele lembra de um ensinamento de Jesus que diz assim quem quiser ser o maior seja o menor e servo de todos ou seja ali foi apresentada para ele Pedro você tem várias portas mas essa aqui é a porta estreita então o que ele faz se levanta e diz realmente Paulo eu errei peço que perdão a todos rogo a misericórdia de todos vocês e peço que prossiga com os estudos da noite abra o evangelho leia e comente para a gente ou seja entre comprometer todo um trabalho e assumir o erro e colocar-se numa posição quase de humilhação Pedro escolheu sacrificar-se a si mesmo pelo bem da obra pelo bem da maioria isso é agir com o Cristo isso é agir pela liberdade verdadeira isso foi tão importante gente que Emmanuel vai escrever depois os cristãos hoje não sabem o perigo que o cristianismo correu naquele dia porque se Pedro tivesse reagido de outra maneira poderia ter marcado um racha no cristianismo e o cristianismo teria desaparecido mas pela atitude de Pedro escolhendo a porta estreita sacrificando a si mesmo humilhando-se a si mesmo perante todos salvou-se o cristianismo então isso é escolher a porta estreita isso é escolher a porta da liberdade isso é escolher a porta do bem outro exemplo agora com Paulo Paulo sempre sonhou em levar o cristianismo até Roma por várias vezes ao longo de sua vida ele tentou viajar para Roma e nunca dava certo as coisas não saiam como ele planejava e tudo mais mas já perto do final de sua vida as coisas começaram a dar certo ele estava pronto de malas prontas amanhã ele ia partir para Roma alguém bate a noite lá na casa onde ele estava um emissário de Tiago menor Tiago ficava lá em Jerusalém aquele que tinha tido muitos problemas com Paulo ao longo da tarefa dos dois e aí o emissário diz olha nós estamos passando com muitos problemas lá em Jerusalém e o Tiago está pedindo para você voltar e ir lá ajudar a gente qual foi a primeira reação de Paulo? ele pensou quem é esse homem para me pedir ajuda? esse cara que só me atrapalhou até agora como é que ele ousa me pedir ajuda justo agora que eu estou indo para Roma cumprir o meu sonho pregar o evangelho lá em Roma mas ele não dá resposta na hora ele para medita e vai abre o evangelho e o que que cai para ele? reconcilie-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele ou seja de novo Paulo tinha muitas portas para tomar mas ali Jesus lhe mostrou a porta estreita Paulo se você quer agir da melhor maneira possível está aqui reconcilia o que que Paulo fez? orou voltou lá e falou diga a ele que estamos retornando amanhã para Jerusalém voltou para Jerusalém lá ele foi preso e assim continua a vida de Paulo até o sacrifício até o martírio então nós quisemos trazer esse exemplo aqui para ver como que liberdade e responsabilidade se conjugam e como que nós sempre temos diante de cada situação da nossa vida uma série de portas pelas quais entrar mas só tem uma delas que vai nos trazer o máximo de liberdade o máximo de aprendizado e o máximo de paz interior que é aquela que o Cristo nos orienta é por isso então que Jesus diz à medida que vocês vão conhecendo a liberdade ou melhor a verdade vocês vão adquirindo mais liberdade porque vocês passam a discernir melhor como agir como agir da melhor maneira possível não pensando mais apenas em ti mas pensando no bem de todos porque isso é o bem e só o bem liberta porque a liberdade que nós temos de fazer o mal é mais ou menos assim a liberdade que nós temos por exemplo de entrar numa jaula nos trancar por dentro e jogar a chave fora essa é a liberdade de fazer o mal ser livre até o momento de praticá-lo depois que você praticou você já criou uma série de fatores que vão definir um processo mais ou menos longo de reparação então esses pontos que a gente queria trabalhar hoje é claro que daria para estender muito mais a respeito da importância do conhecimento da verdade para nos levar à liberdade ou seja conhecendo melhor as leis divinas que Jesus trouxe para nós através da sua própria vida através do evangelho nós sabemos como proceder melhor em nossas vidas buscando caminhos menos dolorosos e menos demorados de evolução Cristo veio nos mostrar o caminho mais otimizado para a gente avançar ele veio e falou olha vocês não precisam fazer tantas curvas vocês podem tomar um caminho mais reto desde que se disponham a seguir a orientação que nós despassamos por quê? porque nós somos espíritos que já avançamos mais nós conhecemos bem o caminho já temos a experiência e viemos compartilhar com você olha esse caminho aqui você vai sofrer menos esse caminho aqui vai te ajudar a seguir mais rapidamente então para encerrar a gente gostaria de falar lembrar um caso que se deu um encontro que se deu há dois mil anos atrás como eu falei Paulo quando voltou para Jerusalém foi preso ficou dois anos preso mas Paulo com frequência na sua carta ele se referia a si mesmo não como preso pelos romanos ele se dizia eu sou prisioneiro do Cristo não são os romanos que me prenderam eu fiz-me prisioneiro do Cristo ou seja a minha vontade está vinculada à vontade do Cristo eu faço agora o que ele me orientar escravizei-me a sua vontade e assim tenho alcançado a verdadeira liberdade e em determinado momento já no fim de sua vida Paulo tem um encontro com Nero o imperador romano da época então vocês podem imaginar a cena frente a frente o homem mais poderoso da terra o homem cuja palavra era a ordem em quase todo mundo conhecido de então o homem que poderia conquistar tudo o que quisesse e imaginasse o homem que era senhor de praticamente todo o mundo terreno de então esse homem com o seu trono com a sua coroa o seu cetro estava diante de um homem magro já ancião repleto de cicatrizes com correntes que estavam ali frente a frente e a pergunta que a gente se faz é qual deles era livre? Nero ou Paulo? e a resposta é com que olhar ou com que olhos você está olhando? ou de que liberdade estamos falando? porque logo depois desse diálogo em que Paulo tenta convencer Nero a parar com as perseguições porque Nero havia culpado os cristãos do incêndio Roma e portanto cristãos aos milhares eram mortos todos os dias então Paulo tenta convencer e impressiona muito Nero com sua autoridade moral aquele homem ancião deixa Nero muito impressionado mas depois que ele sai Nero da ordem mata vai atrás e mata e então Paulo é preso é levado para o masmorro e no outro dia ele é levado pelos soldados de Nero a um lugar afastado em Roma onde seria decapitado tal era a fé e a confiança daquele homem que o guarda queria decapitá-lo começa a tremer não tem forças tal era a grandeza moral daquele homem e aí ele diz assim para Paulo olha eu realmente te lastimo eu não queria estar aqui fazendo isso eu tenho lástima de você eu acho que a situação poderia ser diferente e aí Paulo fala assim não me lastime não antes tenha compaixão de você mesmo porque eu morro cumprindo deveres sagrados enquanto você está cumprindo ordens tirânicas eu vou morrer aqui e eu vou encontrar o senhor da paz e da verdade que está me aguardando de lá você vai me matar aqui você vai ter que voltar a conviver com Nero e seus asseclas e aí fica a pergunta então na verdade quem está mal eu ou você quem está pior eu ou você e ele continua tremendo e Paulo diz não tremas cumpra o teu dever até o fim e o soldado então termina a vida de Paulo Paulo acende é recebido pelo próprio Cristo alcança a liberdade plena aquele soldado retorna para suas atividades de assecla de Nero então Paulo ao deixar o corpo alçou-se aos planos supremos da liberdade de espírito do bem da verdade e Nero o homem livre o homem que poderia fazer tudo para onde será que foi após a experiência de estar frente a frente com a sua consciência então era essa a questão que a gente queria trabalhar de que liberdade nós estamos buscando porque geralmente a liberdade do faço o que quero traz débitos dores e sofrimentos para nós mas a liberdade do faço o que devo ou faço o que Cristo me diz fazer as progresso sublimação aprendizado então o que que a gente vê que a verdadeira liberdade é paradoxalmente a submissão às leis divinas é um paradoxo quanto mais submisso às leis divinas mais livre você é quanto mais livre você se diz para fazer o que quer mais escravo ainda é das suas próprias paixões por isso que Paulo dizia já não sou eu que vivo é Cristo que vive em mim já não faço mais a minha vontade busco fazer a vontade do Cristo porque a vontade do Cristo é o melhor para mim e para todos que estão no meu caminho como dizia Buda certa vez chegaram para ele e perguntaram e disseram eu quero paz e Buda diz tiro eu tiro quero e terás paz ou seja vença o teu ego governe ou controle os teus desejos então encontrarás a paz submeta a sua vontade à vontade divina parte a se controlar e então alcançarás a paz e a liberdade então era isso que nós queríamos trabalhar é trabalhar o conceito de liberdade em Cristo porque a liberdade em Cristo não está no fazer o que quero mas sim no fazer o que devo o que Cristo me ensinou o que é melhor para mim o que é melhor para todos então que Deus nos abençoe nessa jornada sobre a vitória de nós mesmos esse que é a nossa maior meta conseguir vencer nós mesmos para colaborar com Jesus no processo de redenção da terra que Deus nos abençoe muito obrigado pela paciência que Jesus nos ampare sempre